Paz Celeste Paz Celeste Ao teu lado Quero estar Quando a aurora No horizonte Vou te despontar. Ai, ao sol as sombras fogem, E os teus servos vêm guiar. Pai Sereste, ao teu lado quero estar. Teu vencer, que muitos farão, O caminho em que eu estou. Mas não tem a luz que brilhar, Ao redor por onde eu vou. Pai Sereste, ao teu lado quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar. Fala o mar de desengano, Perdido por aprovação. Mas Jesus me ampara sempre, E me traz consolação. Pai Sereste, ao teu lado quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar. Ai, ao sol as sombras fogem, E os teus servos vêm guiar. Pai Sereste, ao teu lado quero estar. 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 Obrigado.